E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar aqui pra vocês uma música, um projetinho normal Não sei mexer na FL Studios, é minha primeira vez mexendo Depois de muito tempo, né? Nunca tive experiência, não sei muito o que estou fazendo Mas é só uma brincadeira E acho que ficou algo interessante pra gente ver Então, vamos pegar aqui E ficou mais ou menos assim Aqui tem as tracks Que são os testes, geralmente, originalmente, profissionalmente não fica assim Mas tá assim então, são testes Então, essa parte aqui ficou bem estranha, eu não sabia muito o que fazer nesse corte aqui Tentei várias coisas, mas nada se encaixou Infelizmente, mas é só um teste, eu não sei muito, né? No final só joguei assim, de novo, o sample, mas tudo bem Então, acho que é isso, né? Era só uma... Só mostrando como é que é Mostrar aqui a... Como é que ficou o som e tal Não consigo achar aqui na verdade agora, mas tudo bem A batida e... Ah, essas coisas assim Acho que é aqui Hum... Olha aqui Ficou assim a batida bem padrão Mesmo FL Studio batida hip hop, acredito Aqui tá algumas samples, né? Samples de... Eu sei que eu era até de Ipanema Né? Se tu... Vou pegar aqui, ó É quando na música fala... Por causa do amor Daí eu cortei Ficou amor Só amor, né? Ahn... Essa parte aqui Deixa eu... É o começo da música Na verdade eu não comecei a música Mas é... Antes dela... Começar a falar por causa do amor Daí eu coloquei... Botei Reverse, né? Prevertiu o negócio Ficou mais ou menos assim Fiz um corte antes E é isso Mais ou menos assim a música Não tem muito segredo Bem básico Só pra lembrar como é que ela é Que o FL Studio é... O padrão... Demo Só pra teste e tal Então é isso aí pessoal Muito obrigado aí, valeu Tamo junto Tamo junto aí